Oi, pessoal! Oi, eu aqui de novo. Nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês como aproveitar esse pedacinho de fita de personagem aqui. Aqui é uma fita número 9, ela tem 12 centímetros, então, assim, pra quem não sabe o que fazer com um pedacinho de 12 centímetros e joga fora, ou deixa guardada ali na esperança de aparecer alguma coisa, né? Apareceu. Nós vamos fazer um laço catavento, né? Então, assim, nós vamos precisar do molde. O tamanho do molde vai variar com o tamanho da sobra de fita que você tem. Pra esse tamanho de 12 centímetros, nós vamos usar um molde de 11 centímetros. Ele tem 11 por 27, tá certo? Fui eu que fiz com o papelão do envelope, né? Que a Tamara, minha amiga, mandou pra mim. Ela mandou essas fitas aqui de personagem, de presente pra mim. Eu quero muito agradecer a ela pelo presente. Dizer que agradeço de coração mesmo que tá sendo muito bem aproveitada, tá certo, Tamara? Beijo, que Deus te abençoe e muitas e muitas vendas pra você, querida. Beijos. Então, vamos lá. Tá aqui o molde e nós vamos precisar também de um pedaço de fita de número 9, de 58 centímetros. Aqui eu já selei as pontas, tá certo? Um pedaço, esse daqui tem 21 centímetros, esse pedacinho aqui. E aqui eu fiz tipo uma bandeirolazinha na ponta e selei também. Que é pra dar a impressão do rabo da sereia, né? E tem esse outro pedaço aqui que eu também fiz a mesma coisa. Ele tem 31 centímetros, tá certo? 31 centímetros tem esse pedacinho aqui. E esse aqui tem 12. E pra fazer o acabamento, eu vou pegar um pedaço de fita número 3. Essa aqui é de setinho porque eu não tenho de gorgurão. Mas como eu vou colocar o strass aqui em cima, não vai fazer tanta diferença. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a fita de 58 centímetros e fazer o laço aqui em cima do molde. Tá certo? Então, pessoal, aqui eu já coloquei, tá vendo? A fita no molde. Aqui embaixo eu coloco um pedaço de papelão. Pra ficar mais firme, pra ele não ficar balançando pra lá e pra cá, né? Eu gosto de colocar assim, pra fixar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou pegar o pedaço da fita, né? De personagem, tá vendo? E vou encaixar ela aqui, ó. Aqui eu vou marcar o meio dela aqui. Pegar um alfinete. Aqui eu vou marcar o meio. Vou colocar ela aqui. Aí eu vou passar a cola de silicone e vou colar ela aqui, tá certo? Então... Então aqui, pessoal, eu já colei, tá vendo? Com a cola de silicone. Ó, agora eu vou pegar o bichinho que eu vou colocar aqui. Vou pegar a parte vermelha, tá vendo? E vou colar aqui do outro lado com a cola de silicone também. Aqui eu vou passar a cola aqui. Começar no meio, tá vendo? Aí eu vou colar aqui. Vou deixar ela um pouquinho em cima aqui, assim, pra na hora que a gente alinhavar, a linha pegar. Vou passar por aqui atrás. Vou passar a cola novamente aqui. Atrás. Venho aqui. E aqui, ó, pra ela ficar assim. Vou passar a cola aqui. E aqui. Aí eu vou encaixar ela aqui, assim. Agora eu vou desgrudar daqui, porque ficou grande. Então eu vou cortar esse pedaço aqui, tá bom? Então aqui, pessoal, ó. Já colei o vermelho, tá vendo? Aqui atrás. Ó. Agora eu vou colar essa parte de cá. Tá certo? Que ela vai vir. Eu vou começar do mesmo jeito, né? Só que eu comecei a errar daquela outra. Eu vou começar a certa agora. Aqui eu vou passar a cola aqui. A cola não tava querendo sair, mas já saiu. Aqui eu já passei a cola. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá vendo? Vou encaixar ele aqui. Bem certinho. Aí eu vou colocar o tchinho aqui de novo. Aí a mesma coisa. Eu vou cortar a sobra. Então, pessoal, aqui, ó. Tá vendo? Atrás já tá certinho aqui. Já ajeitei. Né? Coloquei reto aqui atrás. Tá vendo? Aqui na frente também já tá ajeitadinho. Agora eu vou alinhavar. Tá certo? Então, pessoal, agora aqui eu tô já alinhavando. Tá vendo? Aqui no meio. Ó. Pra depois a gente franzir. E aí vai tá pronto o nosso laço. A gente só vai decorar ele agora. Tá certo? Pronto. Pronto. Aqui eu alinhavei. Agora eu posso tá tirando as coisas. E vou tirar ele daqui do nosso molde. Pronto. Tirei. Vou cortar aqui um excesso de fita que ficou aqui. É só pra quem quiser. Eu vou tirar e vou queimar com o maior cuidado. Pronto. Agora é só alinhavar. Aqui atrás não precisa porque é o fundo. Tá bom? Aqui a gente vai franzir agora. Pra dar vida ao nosso laço. Agora aqui a gente tem que ter uma certa paciência porque é um gorgurão. Então, ele fica um pouco grosso. E aí você precisa tá ajeitando ele com carinho. Tá bom? Aqui a gente vem, vai dar a volta. E apertando. E ajeitando. No cetim, gente, fica bem mais fácil. Porque o cetim não fica tão grosso. Então, eu fiz o da Luribug. Tá até na minha página lá do Facebook, no meu Instagram. Ficou a coisa mais linda do mundo. Não é? Opa. Então, aqui a gente vai arrematar aqui atrás. Deixa eu dar mais uma apertadinha aqui. Então, vamos arrematar. Epa, que pegou. Aqui, arrematei. Cortei. Agora eu vou ajeitar o meu laço. Tá certo? Então, aqui pessoal, eu já ajeitei. Tá vendo o meu lacinho? Agora, eu vou dar o acabamento. Então, se eu for colocar ele no bico de pato. Tá aqui o bico de pato. Vocês podem estar colocando. Deixa eu estar queimando aqui atrás, que eu esqueci. Vou dar uma fita solta aqui. Então, nós vamos colocar ele no bico de pato. Pra colocar ele no bico de pato, eu gosto de colocar o bichinho atrás, né? Mas eu não tenho. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Então, tá aqui. Eu já arrumei o bico de pato com um pedacinho de feltro. Vou passar cola nele. Tá vendo? Ai, e ele esquenta. Nossa. Aí, eu vou colocar na posição que eu quero e vou colocar aqui atrás. Tá certo? Ó. Aqui. Aqui. Aí, eu coloquei errado. É assim. Coloquei aqui atrás. Ó. Ainda ficou um pouquinho torto. Mas tá certo. Deixa eu ver se ficou certo. Ficou. Aqui. Eu coloquei aqui e aqui. Então, tá certo. Eu achei que eu tinha que colocar errado. Pronto. Agora, eu vou fazer o meu acabamento. Tá certo? Com a minha fita número 3. Aqui. Eu vou apertar aqui atrás. Abro ele aqui, tá vendo? Vou abrir ele aqui também. Pra as perninhas ficarem bem abertinhas. E ele realmente ficou torto. Tá vendo? E eu vou ajeitar ele. Então, meninas. Eu tirei com a ajuda do secador. Agora, eu vou colocar ele certinho. Tá vendo? Ó. Agora, ele ficou certo. Tá vendo? Atravessadinho. Agora, eu vou vir aqui. Passar a fita aqui. Com jeitinho. Pronto. Agora sim. Ficou certinho. Aí, a gente vai arrumar. Vou passar cola quente aqui. Passar aqui atrás. Eu gosto de dar duas voltas. Calma. Não coloco o dedinho pra baixo ainda não. Tá? Bora ver como é que o laço vai ficar pronto. Aqui. Pronto. Agora, eu vou puxar pra cá. Puxar pra cá. Assim. Ó. Descer isso aqui. Levantar minha fitinha de personagem. Tá vendo? Ó. Que coisa mais linda, gente. Tá parecendo um rabinho de sereia? Olha. Cadê a minha... Eu vou colocar esse aqui. Espero que ele fique. Ou você pode colocar um douradinho. Eu vou colocar o colorido. Então, eu gosto de usar, como eu falei, a cola de contato. Ou a cola é 6.000. Mas, a minha 6.000 acabou. E a minha cola de contato é aquela de latinha. E eu não quero mexer na... Eu coloquei na seringa, mas secou. Aqui, a gente... Dá o acabamento aqui. Ui, eu levantei. Perdão. Aqui. Opa. Quase que eu colo o meu bico de pato. Pronto, gente. Ai, eu amei. Amei. Ó. E quem quiser colocar o spray, ele vai ficar durinho. Tá bom? Mas, tá aqui o nosso lacinho catavento. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Quem gostou, curte. Se inscreva no meu canal. Beijos. E até o próximo vídeo, que vai ser daqui a pouquinho. Tchau.